Boa tarde, meu senhor, minha senhora, chove! Ei, o menino, e apoio de hoje tá entrando. Dê licença pra mim entrar na cara da senhora. A senhora almoçou, no almoçou ainda, apoio como a mulher? Que essa semana é especial o dia da mãe. Nossa semana! Antigamente era só um dia, agora é o ano inteiro fazendo raiva. É, mulher! A gente continua a falar de mãe. Pra mim é complicado. Pois eu não sou a melhor mãe do mundo, não. Lá em casa, minha senhora, não falta nada, graças a Deus. A senhora me acompanha e sabe o tanto que a gente trabalha pra sustentar. Mas eu queria que o peso de criar e educar um ser humano nesse mundo tão cruel, tão sofrido e tão maluco, não fosse tão grande. Então, a todas as mães que me assistem, eu queria dizer pra senhora, a senhora é a pessoa mais importante nessa terra. Porque você consegue cuidar de si e de outra vida com tanta força e amor no coração. Por isso, um cheiro bem lindo. Eu já vou soltar a enquete de hoje, que a senhora tá aqui, é pra se divertir. Tá com pau, Matheus! O e após de hoje, a senhora está começando e ele não tá sozinho, não. Hoje é a artista da terra com vocês, Miguel Dias. Amor, onde você está? Estou aqui no Jacintinho. Subi a ladeira do óleo Só pra te encontrar Tu no Morro do Ari Dançando reggae Não quis me olhar Arrasou a saúde, Paulo, por favor, Camila! Valeu! Valeu, arrasou, meu filho, vem cá. Diga, minha. Quem quer conhecer esse trabalho? Estou montando uma banda, eu não esperava que essa música ia ser tanto sucesso que já se tínhamos. 110 mil visualizações, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz. O Pipoco da Taboca! E ela não voltou pra mim. Mais estourado que... Amado Batista quer cantar. Eu tô passando. Isso aí, muito feliz. Mais estourado do que festa da Prefeitura. Tá certo, meu amor. Eu pensei que você era bem autônomo, tu é baixinha igual a mim. Mesmo, tia mãe, mesmo igual. Você aparece... Ah, é porque na TV tudo é diferente. Mas e é. É. Mas que prazer conhecer o senhor aqui no Iapós. O meu show, não é? Iapós, o senhor vai dar show? Eu tô convidada com magia. É magia o nome dele, é? É, esse é o magia. Não parece, porque a gente fala magia. Não é um feiticeiro, né? Não. É, foi baseado nele. Tá certo. Eu tô organizando aí o pessoal tudinho. Né, 60 anos, não é? É brincadeira você chegar, fazer uma composição a esse nível com muito sucesso. Não é fácil não, viu? E em Maceió, você sabe que as coisas não é fácil. É verdade. O senhor já tá conseguindo andar no Jacintinho assim? Eu não pago nada, não pago feira, não pago show, mototax, Uber, não pago mais nada. Não, no Jacintinho com segurança, com certeza, né? Não segurando. Tá arrumadado e tudo. Tá arrumadado e tudo. Dá o teu arroba aí pra gente achar. Arroba Miguel Dias, oficial. Pronto, seu Miguel, obrigada. É um prazer. Eu estou esperando o convite, viu? Nossa Senhora Padinho Cisse, Jesus Cristo. Mais uma pergunta agora, que eu sei que o senhor do Jacintinho tem um empresário forte. O senhor sabe o que é IR? IR é imposto de renda. O senhor tá fazendo esse imposto de renda? Tô, vou fazer amanhã. Vai fazer amanhã, né? Vou. Então o negócio é dar o IR. Por que você fez essa pergunta? Porque o meu tema de hoje é saber se é IR. As pessoas estão sabendo aí o que é o IR. É, imposto de renda. Dizem que o leão tá com a muleja. É, não é? Porque se não se declara pra ele, ele come. Faz o leão. Uau! Certo, tem que comer mesmo, né? Com o leão a gente também fica com couro, né? Com a juba. Aproveita tudo pra fazer um quadro. Pois é, tá vendo? O negócio é ter um quadro. Obrigada, viu? Tchau, amor. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Eu nem dei tempo de sair daqui. Ele disse que o Jacintinho é top, né? Mas sabe o que eu esqueço de falar? Do cheiro, das balas, da polícia. Não me diga. Eu não lhe aguento não, mas eu lhe amo. É uma vida. Pode falar, sabe? Porque aqui é no meio do programa. Uma e vinte. Hoje não. Semana que vem. Viu? Hoje o senhor vai... É porque a agenda dela tá lotada. Senhora, é porque eu ia, pois ele é feitio. Assim, antes de ir. Quando ele vai, já foi. Senhora entendeu? Mas é assim mesmo. O meu tema de hoje... Vai derrubar a banca. Vai derrubar a banca, magia da mulher. Eu não sei ter uma coisa nova, mas menino. Mas menino, mulher, vem cá. Tu tá sabendo o que é IR? IR? Duas letras do alfabeto. Acertou, miserável. IR. O que significa? Não sei. O IR é um negócio da Receita Federal que criou pra nós pagar. Menino, mas o povo já gosta de arrumar dívida pra nós, né? Tá achando poucos impostos, hein? Pois é, mulher. E agora com esse negócio do IR, disseram que eu tenho que ir lá me declarar pro leão. Se eu não me declarar pro leão, o leão me come. E é? Oxi, disseram aí. Tu vai se declarar, é? Mulher, eu tô pensando, porque aí entra o meu marido e o leão, eu tô numa dúvida. E é? Aí você vai lá... Mas tem que ver quem você vai se declarar, né? Porque... É o leão. É o leão. É o IR. É. Oi. Oi. Vamos embora, magia. Vou pra sombra que eu tô derretendo. Você tá derrubando a banca da menina, bote moral. Não, foi eu não. Ela quebrou, pagou. É, menina, tá pensando o quê? Na relógia? Pera aí, magia, que eu tô cansada. É, me mandando a banca da moça. Deu uma banca a ela? Qual é, senhor? Oi, Zê! Oi, uau, 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 uau. Deixa a bengala dela. A prova de vida dela tá online. Essa piada aqui, não. Coisa linda. Qual o seu nome? Ivanede. Ivanede, mulher. Tu sabe o que é IR? Quem não? É um... É IR. É... É isso. É um negócio que criaram para nós pagar. O que tu achou disso? Eu não sei não. Eu também não sei o que é não. Mandaram eu perguntar. O povo que estudou jornalismo botou na rua para saber. Eu também não sei não. Então ele também não sabe não. Vou atrás de pesquisar. Enquanto eu assistir vai estar lá. Obrigada, viu? Anda devagar, mulher. Olha, a família dele foi lá para o fundo. Tchau, minha princesa. Magia, pesquisa aí o que é IR, porque nós não sabemos também. Que viagem é essa, velho? É o que é isso? Estou querendo saber o que é isso. IR. Imposto de renda. Olha, imposto de renda é baseado em todos os seus gastos e lucras. Pois estou lascado, estou vendo ainda nada. É isso aí, senhora. Está começando... Está se lascar. É o quê? Está se lascar. IR significa silas de si? Lascar. Senhora, está começando mais um Iapois? Bora, Magia, do povo para o povo, que é do povo da negocia. E aqui é assim. Do nada desse jeito. Já começou lá no cantor e a gente dá a sequência. Meu tema de hoje é um tema que não quer calar. A senhora muito viu aí a declaração para o leão. Todo mundo falando de leão. Leão para lá. Leão para cá. Leão para lá. Leão para cá. Leão para lá. Leão para cá. Oi, senhora. Tudo bem? Vamos aqui, que tem um ventinho, Magia. Que tem um ventinho. Que tem um ventinho. Tem um ventinho. Ai, esfriou. Leão para lá, leão para cá. E o povo daniu que é o leão. O leão, senhora, é o animal do zoológico. É um signo do horóscopo. Mas, na verdade, esse leão que eu estou falando é o IR. Que é de imposto de renda. Coloca aí a minha amiga. Ela está impossível. Eu gosto de comer aqui, mas aqui está caro. Vai comer um pastelzinho? Então, a gente vê o... Agora, pausar. Um pastel. Você quer comer um pastel? Você quer comer um pastel, a gente vai pausar. Porque, às vezes, nem só de trabalho vive o homem. Mas, tem que encher o bucho. Eu vou comer no meio do programa. O amor é loroto, o que vale a nota. O amor é loroto, o que vale a nota. O dano, esse dia já saiu. É esse não. É um velho rico. Mulher, como é que faz? Porque o meu nem é velho, nem é rico. E nem é novo. É, mas em compensação... Só porque a gente estava com saudade de você, foi um problema todo com você, viu? Não, só comigo não. Eu achei cada um na... Por você. Pelo amor de Deus. Imagina, está impossível. Ele depois que começou a andar com o Dani. Não é. Não. Olha, teu cabelo está parecendo um mico leão dourado. Eu já tirei o amarelo para não aparecer. Você está vendo que é isso? Está queimado. Está queimado. Pegou fogo. Não me fez, eu não sabia não, foi. Tudo no centro está pegando fogo. O que é isso? Até a vergonha também já pega no fogo. Você tem que pintar esse cabelo para vender mais. É, tem que chamar atenção. É, é, é. Não dá não. Bora, eu vou comer. Espera aí, senhora. Deixa eu comer um pouquinho. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Uma hora depois... É isso aí, né? É o que, senhora? Vou lá. Fabrício é fã de Dani, né, meu amor? Que sou. A mãe disse, ele assiste todo dia. Todo dia ele assiste, ele limita bem direitinho. Ele é mãe também. Manda um tchau. Diga, oi, pessoal. Oi, eu. Muito bem. Pau. A galera disse, a senhora, a Dani. Eu disse, a Dani, mãe. Olha, vem, mãe. Chama todo mundo para assistir, Dani. Chama pai, chama mãe, chama todo mundo que trabalha no meio. Gato, cachorro. Só falta o papagaio. Chama o papagaio também para assistir. O Magia tem um papagaio, tu acredita? Esse é? E a pois? Eita. Fala o loro dele, o Zé. Misericórdia. Mulher, tu sabe o que é IR? IR, isso não. Sabe não, né? Sei não. E o que tu acha de imposto de renda, tu sabe o que é? Rapaz, imposto de renda, é o que tem que gastar. Tem que gastar, é isso mesmo. O imposto de renda é para quem tem que gastar. No nosso caso, que nunca tem para gastar, só viva apertado. Mão de coração. Trabalho, trabalho, mas não chega em canto nenhum. É, imagina nossa vida resumida. O dano de hoje é para dizer a realidade do trabalhador. É como? Trabalhar, mas não tem para sofrer. Pobre é uma coisa triste. É, trabalhar para não ter que sofrer. E a chuva cair em cima de imagina, o sol do lado. A chuva cair, mas tem que ficar de casa, não pode ficar de casa. É, porque tem que trabalhar. Muito bem, não pode ficar em casa porque tem que trabalhar. Pegou essa dica? Mulher, e a gente trabalha, tanto não tem nada. Não é, não é para só. O que é isso, hein? Parece que, sei lá, parece que é castigo de Deus. Por quê? Castigo de Deus, o que foi que nós fizemos? Falar mal de uma pessoa. Oi. Oi. Entendeu? Brigar com o filho, brigar com o marido, e precisa de uma humilhação dessa, senhor? Os matos, o marido, mata todo mundo e fica, olha só. Você vê, né? Você vê como é. Oi, meu menino, o marido já faz a filha no rabo. Para quem está em casa agora, nesse momento, mande uma mensagem motivacional para essa pessoa. Olha só, e você toma o marido, morre, bota de castigo, bota para dormir, coca-cola e vai para a festa, porque senão está difícil. É, tá bom. Está difícil. Certíssimo. Certíssimo, obrigada, viu, meu amor. Deus te abençoe, Fabrício. Essa daqui é chupando gelo para ficar doente. Chupando gelo o menino para ficar doente. Isso aqui... Eita, ficou a maquiagem. Está vendo isso? Estão aguentando, não. Mas é assim mesmo, minha senhora, olha, IR é o imposto de renda sobre tudo o que a senhora compra e gasta. Resumidamente, é isso que eu aprendi. Eu entendi se for assim. Se não for assim, tem que procurar os especialistas. O pobre produção não sabe o que é imposto de renda, porque nós, nós só temos duas metas na vida. É trabalhar para pagar. Porque se não pagar, não consegue consumir, aí tem que trabalhar. A gente vive feliz porque trabalha, triste porque pega todo o dinheiro para pagar. Mais feliz de novo porque trabalha, porque tem o dinheiro para pagar e acaba tendo só o dinheiro para pagar. Você só paga, só trabalha e paga, só trabalha e paga, só trabalha e paga. Não tem ano da vida. Tem algum outro amigo? Não. Não, ficando por aqui, igual o menino dos Correios. Isso aí é o som infinito, que a doutora disse que eu tenho que caminhar para viver bem. Quando eu vejo um rapaz desse, eu acho que isso aí vai viver igual a dona Júlia. O apoio de hoje vai ficando por aqui, viu, hein? Não diga nada. Não sei mais nem o que pedir de música, porque o programa de hoje foi na Rod IR e foi tempo. Tá chegando o dia da mãe, pelo menos um caneca eu vou ganhar. Bora, magia? Descobri o cheiro para a mãe do Mel, que qual o nome dela? Dona Ana, ele disse que a cabeça da pisa que a senhora deu dele maloqueirando na rua, foi lá na Cidade de Deus, jogando, olha, os meninos eram atentados, minha senhora. Não tinha um videogame, que era caro, a televisão só era dois canais. É bagulho doido. É, menina, aí o menino ficava maloqueirando na rua, chegava em casa e apanhava. Hoje em dia não pode mais bater nos meninos não, que é crime, é crime. Agora, senhora, eu preciso confessar, se eu tivesse que ser presa porque já meti a chinela, é o quê? Mulher, eu já não estava mais nem viva para contar a história, porque os meninos são maluvidos demais, gostam de fazer arte, se os de trás, é só nós pegar nós e multiplicar dez vezes, é o menino de hoje. Eu queria entender como é que, bambom, acabou o celular, viu? Já quebrou o celular, que outra coisa que a menina faz. Eu botei a tela que Vitória quebrou no celular, um, dois dias depois ela quebrou de novo a tela. Vai ficar sem tela, mas são coisas que saem na urina, né, senhora? Graças a Deus que a gente trabalha na força do ódio, mas a gente trabalha para pagar as contas, que é isso que a mãe faz. Ei, meu fim, já pensou em surpreender sua mãe com um presente incrível, sem precisar gastar muito? Ah, pois saiba que na chinelaria você tem essa oportunidade. Temos várias opções de presentes que são uma mistura perfeita de conforto e preço baixo. Quer coisa melhor? E o melhor de tudo, você pode levar o presente dos sonhos da sua mãe a partir de R$19,99 e ainda parcela em até seis vezes sem juros. Não perca essa oportunidade, corre para a chinelaria mais próxima e garante o presente perfeito para a sua mãe. E não se esqueça, tem uma chinelaria pertinho de você. Dia das Mães é na chinelaria. Senhora, está começando mais o Dori, responde. Rapaz, que desgraça é isso, que embreagem. Eu tenho carro automático, não tem necessidade. Para de falar palavrão na televisão que o povo vai achar que você é mal educada. Não sou, senhora. Minha mãe é um poço de educação. A senhora já viu ela no meio da rua, a senhora sabe. Meio dia. Mas o costume de casa vai à praça. Minha mãe me acorda com 17 palavrão. O vocabulário dela é estêncil. A senhora sabe, a senhora conhece 17 palavrão. Minha mãe sabe. Começa, mãe, para dar trabalho para o editor. Não, editor! Oh, I love you, que você é um filho bom, eu acredito. Senhor, antes de hoje, é para falar com você. Dani, meu filho já tem 30 anos e não sai de casa. É a vida adulta que ele quer. Não, que você tem 24, ainda não está no 30. Tu vai chegar nos 30 lá em casa, Paula? Eu ainda não saí de casa. Oh, Magia, valeu, Magia. Bate daí, Magia. Ei. Senhora, Magia tem 40 anos dentro de casa. Mas diga, olha. Mas a casa é dele. Dani, se é hoje mãe para filho. Senhora, eu não posso opinar, porque a minha mãe... Habilitação. Eu tenho trauma com habilitação, porque minha mãe reprovou 6 vezes no letra. Não foi 6, não, foi 8. Mãe, eu estava limpando tua barra, bicha. Oh, casca de bala, assim você deixa difícil. Ela reprovou... Foi 8 vezes que eu fui reprovada, mas... Meu pai reprovou 1, aí ele é o melhor condutor que eu conheço. Ele briga. O pai dela não é nem pai, é padrasto. Ela briga com ela mesmo. Não é com os outros motoristas, é com ela. Aperteu o frenário errado. Eu tenho uma memória muito boa de infância, que estava no parque de diversões. Na verdade, era o carro que minha mãe estava dirigindo. A gente dirigiu por duas rodas, de lado assim, eu não sei nem como ela conseguiu. Estavam construindo um BRT no Ceará. Naquele tempo, nós andávamos dentro da D20 e ninguém morreu. No interior, ninguém usa cinto, não. Aí, eu lá atrás, assim, ó. Que legal! Está tocando no chão. Rapaz, eu acho que eu estava na gravidade zero, Magia, sério mesmo. Eu estava na gravidade zero ali naquele carro. Mas a pergunta não era essa. É o que faz para a vida adulta sair logo, no seu caso. Está faltando o quê? Ela está tirando a habilitação, por isso que ela está revoltada com a embreagem. A primeira coisa adulta a se fazer é realmente tirar a habilitação. Você precisa aprender qualquer coisa. Nem que seja pilotar uma moto para rodar de iFood se você for. Se você for mulher, para você rodar de Uber. Diga mais. Nós vamos ficando por aqui, que resumidamente ela não vai falar da vida adulta dela, porque ela não é adulta ainda, senhora. Ela ainda está no processo de qualificação da habilitação. Ela não pode opinar porque ela não tem 30 anos. Ela só tem 24 estudantes sem RZ. Mais alguma dica pedagógica para essa mãe? Dicas pedagógicas. Quatro. Quatro dicas pedagógicas. Três, dois, tchau. Deus te abençoe. O programa de hoje, cheio de paz e amor no coração, vai ficando por aqui. Se preocupe não, senhora. Amanhã a gente está de volta. A senhora acredita que o bombom disse que nunca levou uma pizza? O bombom. Mas também com essa cara dele de cansada, o menino já nasceu cansado. Como é o nome da sua mãe, bombom? Dona Tânia, deu trabalho a esse menino? Porque tem dia que ele dá porta da TV, até o estúdio ele leva duas horas e meia. Pisa e corta. Oi, Dona Tânia, estou com algum problema. Esse menino, outra coisa, ele se abaixou aqui, o cofre dele está cada vez maior. E nem é de poupança. Um beijo para essa minha mãe poderosa. Botou o menino no mundo, ó, meu orgulho. Olha, o bombom andando. Tchau, povo, até amanhã. Mari!